O excesso de velocidade é a principal infração cometida pelos motoristas em Salvador. No ano passado, o número de ocorrências no trânsito da capital cresceu cerca de 27%. Em comparação a 2013, a Transalvador promete apertar a fiscalização com novos radares. Estão sendo instalados 212 equipamentos nas ruas da cidade. O excesso de velocidade nas vias mais movimentadas de Salvador é a principal infração cometida pelos motoristas. Foram quase 319 mil notificações em 2014, de um total de 694 mil, 754. Esse condutor é um condutor muitas vezes estressado, puxado pela atenção do dia a dia, que precisa muitas vezes chegar mais rápido nos seus destinos, mas que precisa ter paciência para isso. Existem hoje na cidade 80 equipamentos de fiscalização eletrônica. A meta da Transalvador é implantar um total de 326, a maioria de radares. Esses equipamentos estão sendo instalados de forma gradativa em 212 pontos de Salvador. O aumento na quantidade de aparelhos de fiscalização é um dos motivos para o crescimento de 27% no registro de infrações de 2013 para 2014. E muitos condutores aprovam uma fiscalização mais efetiva. A gente tem um problema no Brasil muito sério de educação. E toda essa falta de educação se reflete no trânsito. O governo, ele acha que a ferramenta que ele encontrou foi usando o bolso, que é o lugar mais sensível do homem. Se por bem não vai, então, quando doer no bolso, aí ele aprende. De acordo com o diretor de trânsito da Transalvador, um dos objetivos para intensificar a fiscalização é tentar diminuir os acidentes fatais. Esse objetivo nós temos conseguido ano a ano, nos últimos dois anos, perfeito? A ponto de, num total, já termos tido uma redução em termos de 30% no número de mortes no trânsito da cidade. O que representa uma sala com 40 alunos, com vidas poupadas. Então, para atingir esse objetivo, nós temos que trabalhar com a fiscalização e a educação.